O materialismo, as pessoas querem ter, 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 mas não entende o objetivo maior da conquista. Não é apenas o obter, mas como conseguir as coisas, de que maneira conseguir, para que entenda o valor verdadeiro daquilo que o teu esforço, a tua determinação o fez. Quando aprende a cultivar esse sentimento, tu busca verdadeiramente as coisas que tem valor e não as coisas passageiras, supérfluas, da qual vemos que muitos se deixam levar. Vemos pessoas que enchem guarda-roupas com roupas, 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 que nunca usam. Não é o ter, mas sim o verdadeiro sentimento de conquista, da qual o Cristo ensinava. Assim tu vive e deixa de sobreviver. Que infelizmente nós vemos que a grande maioria sobrevivem. Não tem o sentimento a palpitar em seu coração, dando verdadeiramente o sentido de vida. Sentir a vida, sentir as emoções, sentir a volta, a natureza se fazendo presente. Mostrando que ele tem uma grande força à sua volta, que lhe intui a sempre, a caminhar pelos caminhos certos. Mas quando sobrevive, não sente. Se torna apenas, muitas vezes, um zumbi, que não tem direção e faz tudo automaticamente. Por mais que juntem na terra, significa mínimo, quando chegam as verdadeiras riquezas, da qual poderiam alcançar, quando abrem os olhos para a vida verdadeira. Abram os olhos. Jesus, o Cristo, como já falou inúmeras vezes, berzerra. Chama todos a voltar a caminhar no caminho da verdade, da vida, da alegria e da paz. Abram os olhos e voltem a viver.